O jogo de cartaz dos oitavos de final da Taça de Moçambique em Bicel coloca frente a frente o Costa do Sol, clube com mais títulos na competição 11 e o Ferroviário de Maputo, atual detentor da prova. Os locomotivas querem ganhar o jogo até porque estão com os olhos na revalidação da prova, conquista a qual querem juntar a vitória no Moçambola. Os nossos objetivos passam necessariamente por defendermos o título da Taça e lutarmos pelo Campeonato Nacional. Juro que essas duas vertentes nós ainda estamos inseridos e penso que estamos num bom caminho, tanto para defender a Taça de Moçambique como para lutarmos pelo título. O objetivo do clube é vencer tudo que é competição, que é Campeonato Nacional com uma Taça. E sabendo que estamos muito bem ainda no Campeonato e ainda estamos dentro da Taça de Moçambique, o objetivo é vencer o jogo de domingo e continuar para outra fase. Na temporada passada, o Ferroviário de Maputo conquistou a Taça de Moçambique em Bicel, mas no Campeonato teve uma campanha menos conseguida. Este ano, depois da disputa da primeira jornada da segunda volta, os locomotivos lideram o Moçambola. Por isso, Nacir Armando entende que a sua equipa está melhor colocada para vencer a segunda maior prova futebolística nacional esta temporada em relação ao ano passado. Se formos a ver os dados de estatística, por essas alturas, o Ferroviário estava muito em baixo em termos de classificação no Campeonato Nacional. Mas na Taça penso que ainda estava na competição ainda. Eu juro que isso só dá algo motivante para continuarmos a lutar ainda mais e trilharmos no caminho em que estamos. Ferroviário de Maputo e Costa do Sol defrontam-se domingo no Estádio da Machava. Jogo com transmissão em direto na TVN.